Na véspera da divulgação de mais uma pesquisa do Instituto Datafolha sobre a eleição para prefeito de São Paulo, era a mesma a expectativa nos comitês de campanha dos candidatos José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT. Esperava-se que a pesquisa apontasse mais um empate técnico entre os dois candidatos. E a permanência na dianteira de Celso Russomano, candidato do PRB, da Rede Record de Televisão e da Igreja Universal do Bispo Edir Macedo, dono da Record. A essa altura, os resultados da pesquisa já são conhecidos. Foram publicados esta manhã na edição da Folha de São Paulo e divulgados no Bom Dia Brasil, programa da Rede Globo de Televisão. Pesquisas para consumo interno das campanhas do PSDB, PT e PMDB indicavam até ontem que Serra estancara sua queda nas intenções de voto, enquanto Haddad continuava crescendo lentamente. Se os dois estão tecnicamente empatados, e se Haddad cresce devagar e Serra fica onde restava, o PSDB tem um baita problema pela frente. Se o quadro não mudar, Haddad terá mais condições do que Serra de disputar o segundo turno contra Russomano. O vento sopraria mais forte a favor de Haddad. Serra tem um peso extra a carregar que o impede de ser mais ágil. A impopularidade do prefeito Gilberto Kassab, que o apoia. Serra tem outro peso. Ainda não foi superado o efeito negativo da sua renúncia à Prefeitura de São Paulo para concorrer ao governo do Estado. Haddad, por sua vez, conta com dois padrinhos que o empurram para a frente. Lula e Dilma. Sim, e também a ex-prefeita Marta Suplicy, que ganhou o ministério e aderiu à campanha de Haddad. Apresentador de programa de televisão que explora essa questão de defesa do consumidor, Russomano cuida há anos de um razoável patrimônio de votos. O patrimônio engordou com a conquista de votos que sempre foram do PT e do PSDB. Votos do PT foram para Russomano porque Haddad era, e em parte ainda é, um nome mais ou menos desconhecido. À medida em que os eleitores do PT são apresentados a Haddad por intermédio de Lula, Dilma e Marta, tendem a acabar votando nele. Votos do PSDB migraram para Russomano porque Serra deixou de ser considerado, pelos donos desses votos, como um bom candidato. Esses votos se sentiam órfãos. Precisavam se unir a um candidato capaz de derrotar o PT. Russomano se ofereceu como esse candidato. Em resumo, será mais fácil para Russomano manter os votos que herdou do PSDB do que os votos que herdou do PT. É o que sugerem a lógica e o conhecimento de experimentados analistas de eleições. Mas, como nem sempre a lógica prevalece sobre os sentimentos, e como nem sempre os sentimentos são perfeitamente explicáveis, a verdade é que o eleitor ainda não despertou completamente para a eleição do outubro próximo. Duas ou três semanas são uma eternidade. É o que falta para a próxima eleição. E muita coisa pode acontecer até lá. E a próxima eleição.